O programa Saber Direito desta semana é com o professor Juliano Gonçalves e o curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Juliano e nós vamos dar sequência no curso de Direito Empresarial, agora com a aula 5, sobre as peculiaridades da recuperação judicial. A recuperação judicial é um procedimento instaurado no Brasil em termos de regramento a partir da Lei 11.101 de 2005. A priori, ela veio substituir a antiga concordata, procedimento que a gente fala até que estava falido, tamanha a sua inadequação à finalidade proposta. Nesse caso, a recuperação usa de algumas ferramentas previstas na antiga concordata, elastifica a sua amplitude e, o mais importante, se desfaz das amarras que o procedimento anterior trazia. Explico. Em relação à recuperação judicial, nós temos hoje um procedimento que não fica preso em fórmulas estanques. Nesse caso, tínhamos, na falência concordata antiga, a previsão de que o concordatário poderia ter, no máximo, dois anos de prazo para pagar as dívidas. Se você pega na lei atual, em relação ao artigo 50, que traz 16 incisos com formas distintas de recuperação e promove a leitura de todos eles, percebe, primeiro, que nenhum deles faz quantificação temporal. Afinal de contas, e isso é uma percepção muito evidente e no que andou muito bem o legislador, o direito de crédito ali disciplinado não é titularizado pelo legislador, nem tampouco pelo juiz, mas pelos credores. Então, será a eles que deve ser dirigida a proposta e deve ser deles a decisão sobre o acatamento ou não da proposta de novos prazos e condições e tudo mais de pagar, a chamada novação do crédito, e a última palavra sobre isso tem, claro, que partir deles. Afinal, se é o caso de eu ter em mente um direito disponível de crédito, eles é que assim, sobre isso, devem decidir. Nesse conjunto de ideias, a gente identifica a recuperação como a ferramenta propícia para que possa esse devedor sair da crise. E chama atenção para a redação do artigo 47 da Lei de Falência, assim estabelecida. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Na verdade, se a gente partir da premissa de que todo desempenhante de atividade empresária tem uma função social claramente estabelecida, na verdade, essa função não é dele, pessoa física ou da própria pessoa jurídica, é da atividade que eles desempenham. Então, se eu falo, por exemplo, dos impostos que são gerados, dos tributos que são recolhidos, dos produtos que são ali de repente produzidos e até da riqueza que é circulada, todas essas dimensões não são íncitas do sujeito. Afinal, por exemplo, se ele falir, é afastado e no seu lugar pode entrar outro que compra essa estrutura e dá seguimento à matéria, no caso aí, à própria atividade empresária. Então, o que eu preciso ter em mente é a preservação da estrutura econômica e empresarial, não necessariamente do empresário. Afinal de contas, pode ser que seja ele alguém desprovido de conhecimento, experiência ou mesmo aptidão negocial e, por essa mesma razão, não vá ser interessante para a sociedade que eu invista mais energia para continuar um negócio que ele fatalmente conduzirá ao fracasso. Falo assim porque tem aspectos, seja da antiga concordata, seja da atual falência, que devem ser deixados muito claros. Quando eu trato disso, eu chamo a atenção para o custo. Tudo é custo, né? Custo de produção, custo de mão de obra, custo de distribuição e custo também da recuperação. Quando você enxerga a recuperação judicial como esse procedimento direcionado ao empresário, e aí eu coloco empresário lato senso, englobando empresário individual, sociedade empresária e eirelha empresarial também. Além, é claro, daqueles que são equiparados a empresários, no caso, empresário rural, por exemplo, 971 do Código Civil. Em todo caso, este é um instituto reservado para estes empresários lato senso, este empresário regular, que esteja registrado na junta comercial há mais de dois anos. Para que possa, se houver o implemento de uma crise econômica e financeira, ele ter melhores condições para que dela vá sair. E saindo, seja perpetuada a atividade empresária. A intenção específica da lei é essa, permitir a saída e a ser continuidade da função social que ali se exerce. Só que, como eu já coloquei para vocês, quem exerce essa função é o titular de hoje, que pode não ser o mesmo titular da atividade que vai ser, por exemplo, entrega amanhã para uma sociedade de credores. Afinal de contas, são vários os modos distintos que a lei traz de recuperação. E para isso tem que ser observado um procedimento aplicável. Isso porque o foco do nosso tema hoje é a recuperação judicial. Ainda que saibamos, há também a recuperação extrajudicial, sobre ela não vamos tratar, até mesmo porque, em termos de prática, ela é quase incipiente. Isso também devendo-se ao custo que, no caso concreto, ela gera. Se eu tenho recuperação extrajudicial, apenas para dar um exemplo, isso segundo a regra do artigo 161, a recuperação extrajudicial é aquela por meio da qual o devedor negocia fora da amplitude judicial toda a nova forma de pagamento das dívidas, essa renegociação já é trazida ao judiciário pré-constituída, toda formatada e já com a assinatura dos credores que vão ficar sujeitos aos seus efeitos. O juiz não tem que processar nomeando administrador judicial, nada disso. O juiz simplesmente verifica do preenchimento dos requisitos legais e da inexistência de alguma ilegalidade no próprio conteúdo do plano para que vá homologá-lo e, assim, construir o seu teor como sendo título executivo judicial. Lembrem-se do que vimos quanto a títulos de crédito. Os títulos de crédito são títulos executivos e, assim, têm a mesma força de uma sentença. Faça essa comparação aqui. Se eu tenho como resultado finalístico da recuperação extrajudicial uma decisão judicial que dota o plano extrajudicial de força executiva, imagina que eu posso fazer isso sem essa dependência do juízo. A referência que aqui faço é basicamente a um documento particular de confissão de dívida assinado por duas testemunhas. Basta que se promova a leitura do artigo 585, inciso 2 do Código de Processo Civil, que traz essa visão de regulação deste tipo de documento. Ora, se pode, à parte, reduzir a termo, com duas testemunhas, a novação da dívida, sem que disso resulte em necessário chamamento do juízo e pagamento das custas processuais que isso gera, por que razão faria ele uso da recuperação extrajudicial? Entendo, particularmente, que é por isso que é pouco usada. O efeito vai ser o mesmo. Na recuperação extrajudicial eu vou ter um título executivo judicial. Na renegociação privada eu vou ter também, se feita assim, um título executivo, só que extrajudicial. Os dois habilitam o seu respectivo credor ao exercício futuro da ação de execução. Mas, voltando o foco para a recuperação judicial, nela, em termos de processamento, o pedido tem que observar algumas regrinhas, aquelas do artigo 51. Neste caso, quanto ao 51, vou só chamar a atenção ao que é mais importante. Então, a petição inicial de recuperação judicial será instruída com, 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Ou seja, é uma visão geral que o devedor deve dar quanto ao histórico daquela atividade, daquela estrutura, daquele caso dele em relação à sua atuação como empresário individual, sociedade empresária ou empresarial. Mostrando o que foi feito até ali, quantos anos de mercado, como é que foi a evolução da atividade e o que conduziu para este, agora, a fundamento em crise. 2. As demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e as levantadas, especialmente, para instruir o pedido. Nesse caso, para que se possa, dessa comparação, estabelecer um parâmetro sobre qual está sendo a evolução nesse contexto de crise. Se está, por exemplo, havendo uma curva ascendente ou descendente de resultado. 3. A relação nominal completa dos credores. Isso aqui é muito importante. Eu preciso definir, dentro da recuperação judicial, qual a amplitude de abrangência do procedimento e quais os credores sujeitos aos seus efeitos. Nós vamos entender isso já já. 4. A relação integral dos empregados. Afinal, os empregados também são interessados. De um lado, porque são credores. Não raro dos salários ainda não pagos. De outro, porque são eles dependentes economicamente, em razão da própria relação laboral, da continuidade da atividade empresária que se busca ver ali assegurada a partir da recuperação. Então, são eles também interessados. Nesse conjunto de observações, o que fica dentro desse procedimento de recuperação judicial é percepção de que eu preciso ver processar esse pedido para assegurar ao interessado a oportunidade de renegociar as dívidas em juízo, em condições favoráveis. Mas, para isso, há regras que devem ser estabelecidas no caso da lei e também, no caso, de cumprimento na via administrativa, pela atuação do administrador judicial. Essa atuação começa quando o juiz recebe essa petição que acabamos de tratar e, verificando que está em termos, ou seja, verificando que estão cumpridos todos os requisitos legais, artigo 48, verificando que está esse pedido instruído com toda a documentação necessária, artigo 51, o juiz profere a decisão referida no artigo 52, todos, da lei 11.101 de 2005. E, nessa decisão, nós temos, um, a nomeação do administrador judicial. Dois, a partir dela ficam suspensos todos os prazos prescricionais e suspensas, todas as ações e execuções em curso em face desse devedor, agora em recuperação. Três, também haverá concessão da chamada moratória legal, ou seja, dentro de um prazo de 180 dias, não poderá ter continuidade qualquer execução que contra esse devedor tenha sido proposta ou que queira se ver iniciada, justamente porque vai ganhar ele um fôlego de 180 dias, período dentro do qual se espera seja encerrado o processamento da recuperação e, neste cotejo de prazo, nós vamos ter, um, a apresentação do plano de recuperação judicial, isso em 60 dias. Dois, a habilitação e verificação de créditos. Afinal, por mais que na inicial seja informado por lista quem é credor, qual o valor do seu crédito e também qual a classificação, eu preciso confirmar isso, a partir de documentos hábeis a uma execução. Então, há a lista trazida pelo devedor, o administrador judicial pega essa lista, juntamente com outros documentos contábeis desse devedor, e convoca credores, num primeiro edital, nos termos previsto o artigo 7º dessa lei de falência e recuperação. E, convocando credores, eles vão ter prazo de 15 dias a partir desse edital para trazer documentações relativas aos seus créditos. Ou apresentarem objeção à informação contida no edital. Digamos, eu sou titular de R$ 100 mil, mas meu crédito está classificado em posição equivocada. Então, eu vou apresentar a objeção. E tudo isso, tanto a habilitação como a objeção, são atos administrativos. Traduzindo, não há custas processuais, não há necessidade de intervenção de advogado, não há atuação do juízo diretamente neste decidir, e por isso mesmo não há sucumbência. Quem faz tudo é o administrador judicial. E este fazer ocorre em 45 dias. Não por acaso, 45 com 15, 60, exatamente o mesmo prazo da apresentação do plano. Terminada toda essa fase, o juiz recebe essa lista num segundo edital, que vai ser o quadro geral de credores, para ser homologado. Isso geralmente depois de já implementadas as discussões dos créditos, a partir das chamadas impugnações, que vão ser instauradas pelos interessados em relação a valor, validade, eficácia, extensão, classificação e todos os demais caracteres destes créditos. Agora, é importante definir que quem vai fazer isso, quem vai atacar o resultado dessa verificação de créditos, geralmente é o próprio credor. Afinal, ele, a partir deste reconhecimento da sua existência, da quantificação do seu direito e da sua posição como credor, vai poder, no processo de recuperação, exercitar seu direito. E esse direito diz respeito, basicamente, à participação do processo e garantia das prerrogativas que a lei lhe assegura. Mas antes de entrar nesse tópico específico, vamos ouvir a primeira pergunta do dia. A recuperação judicial, como a gente já estava até antecipando, veio substituir a antiga concordata. Por isso que a pergunta feita é tão pertinente. Nesse caso, é necessário diferenciar não só em termos processuais, mas de amplitude. Como eu já antecipei, na concordata eu tinha um engessamento, é como se fosse um quadro. Olha, ou você encaixa a sua história empresarial nesse quadro, ou você não tem concordata. E dentro desse quadro, eu não vou poder ter mais do que, por exemplo, 50% de desconto, mais do que dois anos para pagar. Agora, imagina que eu tenho uma atividade com contratos que são vigorantes por 10, 15, 20 anos. Como é que você fala em dois anos para pagar? É uma incongruência sem tamanho. É o caso, só para dar um exemplo, de contratos que envolvam aeronaves, que não raro são fixados prazos de 20 anos para eles. Assim também acontece em outras hipóteses, mas isso geralmente em arrendamento. Hipótese contratual que traz uma ressalva, que nós vamos falar disso já já. Voltando à pergunta. Inovações primordiais. Então, primeira, essa, quanto a esse processamento que se faz a partir de um modelo não engessado. Segundo, reconhecimento de que o titular do direito ali debatido é o credor, e não o juiz, e não o promotor, e não qualquer outro interessado. E se é o credor, a ele compete deliberar e decidir o que fazer com aquilo que te apetece. No caso, o direito de crédito. Além disso, trouxe no artigo 50 um rol, uma lista exemplificativa. Inclusive, o final é bem indicativo disso. São formas de recuperação, dentre outras. Quer dizer, eu tenho 16 incisos com descrição de formas de recuperação, mas que não são números clausos. Ou seja, não é lista fechada. Eu posso usar de inspiração aquilo para criar a forma de recuperação, ou até inovar sem qualquer previsão na lei, desde que seja um objeto lícito, possível, jurídica e fisicamente, segundo a dicção do artigo 104 do Código Civil. Então, estas as principais inovações da recuperação, sem falar no fato de que agora a recuperação, antigamente tinha a concordata quebrada, né, quebra da concordata gera falência. Hoje eu tenho a convolação da recuperação em falência, mas nós vamos falar disso já, já. Voltando na questão específica quanto à abrangência, isso em termos de processamento. Faço referência a um conflito de competência julgado pela segunda sessão do STJ, número 126135, de cuja emenda se extrai, dentro do que nos interessa mais, o seguinte, 3. Com a edição da lei 11.101-2005, esta corte firmou o entendimento de que, a partir da data de deferimento da recuperação judicial, todas as questões relacionadas à recuperanda ficarão afetas ao juiz da recuperação. E não podia ser diferente. Fala-se, ao teor dessa lei, que o juízo concursal é único, é indivisível, ou seja, não fraciona a competência. E tem que ser assim, eu preciso reunir tudo sob a batuta do mesmo juiz para que eu assegure, com esta medida, que não haja decisões conflitantes em processos que digam respeito a matérias idênticas. Imagina só que eu tivesse 10 credores em situações iguais, cada um com o julgamento correspondente nas mãos de um juiz distinto, cada um interpretando a mesma matéria de forma divergente. Isso traria para o procedimento um problema severo em termos de condução do próprio procedimento concursal. Continuando, 4. A decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa. Como já antecipamos há pouco, uma vez deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, é automática a concessão da moratória legal, os 180 dias de respiro desse devedor. É como se a lei dissesse a ele, olha, você está em crise, está em dificuldade, e se, enquanto a gente discute a possibilidade dessa concessão do benefício, você tiver que responder aos processos já em curso ou até a novos, você não consegue se recuperar. Então, eu vou parar tudo, todo mundo fica em stand-by, aguardando mesmo que se processe a recuperação para saber se haverá condição de sucesso na empreitada e, se assim for, sendo, então, um objeto com sucesso, todos vão ter que buscar socorro dos seus direitos de crédito aqui neste procedimento. Ao contrário, se não houver sucesso na empreitada, aquelas ações eventualmente poderão ter seguimento. Encerrando, 5. A suspensão das execuções individuais não implica remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial e ou da falência. Ao contrário, nos termos do artigo 52, inciso 3, da própria lei 11.101-2005, os autos devem permanecer no juízo onde se processam. O que significa? Na verdade, a forma com que será tratada essa unidade e universalidade do juízo da falência. Como nós antecipamos, o juízo tem que ser único e universal, quer dizer, é um só e competente para julgar tudo o que diga a respeito a direito patrimonial inerente na falência à massa falida, aqui na recuperação ao procedimento concursal de recuperação. Isso, pelo que a gente já tratou, se justifica para evitar julgamentos conflitantes sobre matérias idênticas. Nesse sentido, a gente unifica procedimento, unifica julgamento e unifica interpretação da matéria, exatamente para assegurar que esse credor vai ter exatamente o mesmo tratamento que outro, nas mesmas condições dele no processo, está recebendo. Mais que isso, não é que, como resultado dessa unidade e universalidade, tudo vai ter que ser trazido para cá, que eu vou ter que cessar toda e qualquer ação. A ressalva consta do próprio artigo 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, onde consta que terão prosseguimento nos próprios juízos onde houver iniciado o seu processamento, por exemplo, as ações que vessem sobre objeto e líquido. Exemplo disso, imagine que eu tenha uma ação reparatória civil. Nela, eu preciso, um, identificar a existência do evento danoso. Dois, a partir da sua comprovação, a identificação do seu responsável. Três, identificado o responsável do evento danoso comprovado, preciso quantificar o dano daí decorrente para a parte prejudicada. E quatro, identificar os tais parâmetros, condená-lo à reparação. Aí é que entra a universalidade e unicidade do juízo. Então, eu continuo com essa ação de conhecimento lá no juízo onde teve início o seu curso, mas quando da sentença proferida com estes elementos, ou seja, sendo ela condenatória, quantificada a obrigação, identificado o responsável, ao invés de permitir que o juízo tenha a chamada autoexecutoriedade dos próprios atos, ou seja, para evitar que ele evolua da sentença para o seu cumprimento, então ele vai ter que parar ali e o resultado disso, que é a sentença título executivo judicial, tem que ser trazido para o procedimento concursal e aqui exercitado o direito correspondente. Essa é a regra em relação à continuidade das ações que observa ou tem objeto ilícito. Mas não é só aí, não. Temos também as ações que vestem sobre direitos tabalistas. As reclamatórias tabalistas vão ter curso na justiça especializada e depois de quantificado o seu direito de crédito, aí isso tudo vai ser trazido para o procedimento concursal, onde o seu direito vai ser exercitado. Nesse caso, o exercício do direito de crédito dentro da matéria falimentar e recuperatória tem na jurisprudência uma preocupação grande, que é a identificação, particularmente na recuperação dos créditos que ficam sujeitos aos efeitos dessa recuperação. O tópico aqui é o artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação. Na verdade, ele dá a diretriz dimensionada de quais créditos estão sujeitos. Assim, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Traduzindo, se o devedor, empresário, pessoa física ou jurídica está em crise e vai hoje pedir recuperação judicial, o seu intento a partir da recuperação é obter nova ação de dívida, que é propor nova forma de realizar esses pagamentos, essa proposta ser dirigida ao procedimento, mas com o objetivo de ser apreciada pelos credores. Esses credores podem ou não aprová-la. Se eles aprovam com ou sem modificação, ele obtém o benefício. Se não aprovam, vai surgir a falência, que é aquilo que eu já antecipei da convolação, que é transformação da recuperação judicial em falência. Nos termos do que preconiza o artigo 73 da Lei de Falência e Recuperação Empresarial. Nesse caso, uma vez que se obtém esse benefício, o resultado é nova ação, porque eu vou ver surgir uma nova relação jurídica obrigacional que vem como meio de se desconstruir a forma original, aquela que vai deixar de existir, porque é substituída pela que foi erigida a categoria de título executivo judicial com a sentença que homologa o benefício. Mas, nesse conjunto de ideias da identificação destes cretos sujeitos, veja a interpretação jurisprudencial. Aqui, um julgado do Tribunal de Goiás, em sede de embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. Número 322714, dígito 98. Da emenda, no útil, assim redigida. 4. Se submeterão à recuperação judicial todos os créditos existentes, mesmo que não vencidos na data do pedido da recuperação, que é essa regra do artigo 44 que acabamos de falar. Com a exclusão daqueles previstos nos parágrafos 3º e 4º, também desse artigo 49. 5. Os conflitos surgidos em decorrência de relações disciplinadas pela legislação trabalhista devem ser dirimidos pela Justiça do Trabalho, que é especializada. Único órgão do Poder Judiciário com competência para julgar os dissídios oriundos da relação empregatícia, isso segundo o artigo 114 da Constituição Federal. Apurado o crédito laboral, o empregado, munido da sentença trabalhista transitado e julgado, que assim vai ser título executivo judicial, artigo 475N do Código de Processo Civil, habilitar-se-á no juízo falimentar com o privilégio que a lei lhe assegura. Nesse caso, inclusive, convém se alientar. O privilégio assegurado em lei é aquele decorrente da classificação de créditos do artigo 83. Mas sempre que a gente trata desse assunto, eu gosto de fazer uma reserva de matéria. Afinal, aquela regra não é absoluta e nem sempre é estudada de maneira completa, seja pelo aplicador do direito ou até na doutrina. Justifico. Quando se vai fazer a leitura da lei de falência e recuperação empresarial, nós temos que, muitas vezes, sair de um artigo e pularmos para outro, que na redação da lei está distante, mas que guarda com ele vinculação íntima. Nesse particular, com relação à lista e ordem de classificação de créditos na falência, ainda que não seja o foco primordial da aula de hoje, só para ilustrar o que a gente acabou de tratar dos créditos trabalhistas e do seu privilégio. A ordem de classificação é a que consta do artigo 83. Assim, primeiro, créditos derivados da legislação do trabalho e, nesse caso, limitados a 150 salários mínimos por trabalhador e acidente de trabalho, aí já sem limite. Depois, créditos com direito real de garantia, aí limitado ao valor do próprio bem dado em garantia. Três, créditos fiscais, devidos à União, Estados e Municípios. Depois, créditos com privilégio especial, incidentes sobre determinados bens, Código Civil, artigo 964. Depois, créditos com privilégios gerais, incidentes sobre todo o conjunto de bens devedor, aí é Código Civil, artigo 965. Depois, créditos quirografários, sem garantia, sem privilégio, sem prerrogativa. Nesse caso, sem a garantia real, porque pode ter garantia fidejussória, pessoal. Depois de quirografários, vem créditos subquirografários e, por fim, créditos subordinados. Mas, antes dessa lista, que é a lista de créditos da falência, eu tenho o artigo 84, que tutela os chamados credores extraconcursais, como é o caso do próprio administrador judicial e seus auxiliares. Mas, antes dele, nós temos a restituição em dinheiro. E a ordem 86, 84, 83 é o que consta da redação do artigo 149. Mas, se você pegar o artigo 86 e ler o parágrafo único, vai ver que esse pagamento das restituições em dinheiro somente se realizará depois de implementados os pagamentos dos saldos de salários previstos, lá no artigo 151. Só que esse 151, por sua vez, só se paga depois dos 150, que trata das despesas urgentes. Então, na verdade, a ordem de pagamento, se for olhar de forma completa, é 150, 151, 86, 84 e 83. Na sequência, vamos abrir espaço para a segunda pergunta da aula de hoje. São todos os créditos do devedor sujeito se você já fez a recuperação judicial? Pois bem, esse é exatamente o foco primordial desse tópico da abordagem no ponto 2 do conteúdo. Afinal, quanto a essa sujeição, nós temos a regra do artigo 49. Agora, apesar de a gente falar que estão sujeitos todos os créditos pré-existentes, vencidos e vincendos, a verdade é que não são exatamente todos. No artigo 49, há a regra de submissão geral, mas nele mesmo eu tenho as exceções. E aqui, o ponto nodal da nossa explicação quanto a essas chamadas peculiaridades da recuperação judicial, particularmente no que diz respeito à sujeição creditícia. Estou tratando propriamente do parágrafo 3º do artigo 49, quando exclui da incidência do braço de atuação da recuperação judicial. Por exemplo, os bens com alienação fiduciária em garantia, os bens com arrendamento mercantil e outras modalidades. Antes de entrar nos tópicos específicos disso, sob a égide da jurisprudência, convém salientar que há diferenças fundamentais entre venda com reserva de domínio, Código Civil, artigo 521, alienação fiduciária em garantia ou constituição da propriedade fiduciária em garantia, Código Civil 1361, e arrendamento mercantil ou leasing, artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 6.099, de 1974. Não há aqui na aula de hoje espaço para que a gente possa estabelecer intimamente parâmetros de delineamento de cada um destes contratos. Mas nós vamos usar as premissas básicas para estabelecer o critério de exclusão da recuperação. Então, antes disso, vamos à jurisprudência. Agora, segunda sessão do STJ, no agravo regimental em outro conflito de competência, 115.998, Ministra Maria Isabel Galotti. Esse é de agosto desse ano já. 1. O bloqueio da movimentação de todos os bens da empresa recuperanda inviabiliza a continuidade de suas atividades essenciais, interferindo no cumprimento do plano de recuperação, motivo pelo qual somente ao juízo da recuperação cabe decidir acerca da conveniência da manutenção do arresto e depósito no local onde se encontram os referidos bens. A ideia aqui é excepcionar a própria regra do prazo terceiro, que excepciona a regra geral do artigo 49. Então, só para fazer o silogismo completo. Artigo 49. Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos pré-existentes ao pedido, vencidos ou vincendos. Então, créditos novos, por exemplo, um fornecedor periódico que forneça na semana seguinte ao pedido, claro, esse crédito é novo, então não se submete aos efeitos do plano. Agora, apesar de serem todos, tem créditos que não estão englobados nesse contexto. É o caso para a terceiro. Vamos ler. Tratando-se de credor titular, da posição de proprietário fiduciário, de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, que é o leasing, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em corporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, que é aquela do 521. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contatuais, observada a legislação com respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do artigo 6º, aqueles 180 dias, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade. A ideia aqui, então, o artigo 49 traz uma dimensão de que são todos sujeitos. O parágrafo 3º excepciona nessa dimensão que não são bem todos. Eu tenho alguns que vão ser retirados, no caso, propriedade fiduciária, leasing, reserva de domínio e assim por diante. Agora, na parte final, há o que seria exceção da exceção. Mesmo que estes créditos estejam fora da amplitude da recuperação, pode ser que eu precise incluir, se, por exemplo, dessa exclusão resultar a inviabilidade da própria atividade. Quando é que isso acontece na prática? A gente percebe isso num contexto concreto, quando, geralmente, o devedor centraliza a sua atação em determinados tipos de operações. Isso acontece quando o empresário precisa, por exemplo, realizar a aquisição de maquinários sempre valendo-se do mesmo tipo de contrato, hora de alienação fiduciária, hora de venda com reserva de domínio, hora de leasing, quando ele faz arrendamento desses insumos de produção. Agora, em todos esses casos, se há uma centralização do seu passivo nessas operações e se essas operações estão todas desafetadas do procedimento recuperatório, então, tornar pleno o respeito a essa ressalva do parágrafo 3º do artigo 49 seria dizer que este sujeito teria até direito à recuperação, mas jamais seria ela viabilizada. Afinal, estariam sujeitos todos os cretos menos estes. E se, na essência, estes são os principais, se não todos os que têm direito de crédito quanto a esse devedor, então, automaticamente, ficaria a recuperação judicial, neste caso, sem nenhum objeto. E, sem objeto, iria conduzir o processo não para uma recuperação, mas para uma falência. Nesse contexto, a gente precisa enxergar que a recuperação, para viabilizar a recuperação do agente, e assim a superação da crise econômica financeira, tem que conceder a ele meios que sejam eficazes, meios efetivos de superação da crise, a partir da renegociação das dívidas. Agora, nesse contexto de renegociação, quando há a identificação de bens que são do devedor, ou mesmo de terceiros, e que, de repente, afigurem-se essenciais para a atividade, não é possível, ou, pelo menos, não é indicado, que se permita retirar isso do estabelecimento. Explico. Dando o exemplo da alienação fiduciária em garantia. Por força do que disciplina o Decreto-Lei 911, de 69, o proprietário fiduciário ou banco pode, no caso de mora do contrato de mútuo ou garantido com financiamento, ou garantido ou financiamento com alienação fiduciária em garantia, pode, contra esse devedor, ou até terceiro, propor ação de busca e apreensão. Proposta a ação, este banco só precisa dar o prazo de cinco dias após o cumprimento do mandato de busca e apreensão para que este devedor eventualmente quite toda a dívida. E, nesse caso, é todo financiamento. Afinal, por força do que prevê o parágrafo 3 do artigo 2 do decreto-lei, com a mora, o banco tem o direito de considerar antecipadamente vencidas todas as prestações, que assim ficam exigíveis. Por essa mesma razão, o parágrafo 2 do artigo 3 do mesmo decreto-lei especifica que, neste prazo de cinco dias, se o devedor quitar toda a dívida pendente, o bem vai ser a ele restituído livre de ônus. Ao contrário, não ocorrendo esse pagamento, em cinco dias estará consolidada a propriedade plena e exclusiva do banco, o credor, segundo o que prevê o parágrafo 1º desse artigo 3, que, nestas condições, estaria desde já autorizado a vender o bem. A terceiro, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou até autorização judicial, segundo a redação do capto do artigo 2º, também do decreto-lei, com a única observação de que a ele toca a obrigação de aplicar o produto da venda na quitação do contrato e o saldo, se houver, imputar ao devedor. Assim, este é o procedimento simplificado de busca e apreensão dentro da alienação fiduciária em garantia. Se é assim, como é que se constitui o próprio contrato? Aí a gente tem que voltar o olhar para o Código Civil 1.361. Então, imagina, eu tenho um contrato principal de mútuo-feneratístico, empréstimo de dinheiro a juros, Código Civil, artigo 591. Para garantir o objeto desse contrato e a solvência do devedor, o banco convenciona com o devedor que ele vai fazer a alienação fiduciária em garantia, ou seja, esse devedor, por meio do outro contrato que é acessório, que é da alienação fiduciária, o devedor transfere ao banco fiduciariamente, quer dizer, só no papel, o domínio resoluído de um bem que seja seu. Assim, esse bem fica na posse do devedor e no domínio resoluído do credor. E se esse credor amanhã não consegue receber a dívida, então pode usar esse bem, que é a garantia, para solver a obrigação, fazendo sua venda terceira. Para isso, porém, tem que lançar sobre ele suas mãos, a partir da busca e apreensão. Nesse contexto, enxerga-se que este bem, que está na posse do devedor, por força desse contrato, teve o domínio transferido ao banco, que, por isso, passa a condição de dono. Daí, ser ele chamado proprietário fiduciário. E se é assim, aí vem a força da lei dentro dessa ótica. Se é assim, não está esse credor ou banco sujeito aos efeitos da recuperação, porque há um procedimento próprio ao seu direito de crédito. No caso, aquele previsto no Decreto-Lei 911 de 69. Na verdade, a lei prevê esse procedimento especial, tanto para recuperação como para falência. Não é também nosso foco, mas só para deixar isso claro, Lá na falência, eu tenho o artigo 7º desse Decreto-Lei, que especifica que, se houver a decretação da falência do proprietário fiduciante ou devedor, contra ele não vai caber a ação de busca e apreensão, mas o pedido de restituição. Afinal, o bem que pertence ao banco foi apreendido em poder do falido. E assim, o banco pede, lá no juízo da falência, que o bem seja restituído. Segundo a sistemática do artigo 85 da Lei 11.101 de 2005. Mas vamos prosseguir com a recuperação especificamente e o tratamento jurisprudencial dessa ressalva que a gente acabou de tratar do parágrafo 3º do artigo 49. Este, o julgamento de um recurso especial, no STJ, pela 4ª turma. Número 1374534, assim ementado no útil. 3. Os artigos 4950, paráfro 1º, da Lei 11.101 de 2005, não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia. Isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor. É o caso da propriedade fiduciária, propriedade resolúvel, desconstituição com a de implemento da obrigação garantida e assim por diante. Cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste e não por expropriação judicial. Então, há uma separação de contexto na abordagem da jurisprudência aqui. Se eu falo venda com reserva e domínio, se eu falo alienação fiduciária em garantia ou ainda de leasing, nos três casos, o bem teve um objeto contratual que trouxe modificação na seara patrimonial. Não é o caso do que acontece, por exemplo, na expropriação em razão da execução, que aí seria o que aqui se nomina direito real em garantia e não direito real de garantia. Aí segue. Ademais, é bem de ver que os direitos reais de garantia têm característica de assessoriedade, não subsistindo por si só, cessando, pois, a sua existência com a extinção da obrigação garantida. E não podia ser diferente. Se eu tenho, na essência, a alienação fiduciária em garantia como um contrato acessório, ora, o acessório de garantia segue o principal da dívida. Se a dívida resta extinta, por exemplo, pelo pagamento, a garantia não tem razão jurídica de se perpetuar, afinal, a sua única função era garantir a dívida, que agora, se extinta, não precisa mais ser asseguritizada. Continuando. Com efeito, o artigo 59 da Lei nº 11.101 estabelece que o plano de recuperação judicial implica a inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos. Nesse caso, nós temos a amplitude da recuperação judicial quanto à abordagem, a sua temática e o alargamento do seu braço de incidência, ora, pela força do artigo 49, por todos os créditos pré-existentes, ora, com uma restrição dessa atuação em relação a certos créditos pela sua natureza. Não de crédito específico, mas crédito com garantias definidas em lei por meio da transferência documental de elementos da propriedade em garantia ao banco. E é pertinente que se faça aqui uma ressalva dentro dessa ótica, particularmente dentro da alienação fiduciária em garantia, que ela não pode ser confundida com o penhor, que fique claro. Na alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao banco em garantia apenas no papel, por isso que é fiduciária o domínio resolúvel. Fosse o caso de ele fazer a transferência ao banco fisicamente do bem, que seria entrega física, isso não é alienação fiduciária, isso é penhor e não pode ser confundido. Antes de prosseguir, vamos a mais uma pergunta. No contrato de alienação fiduciária, como se faz para definir a necessidade do bem ordenado para a continuidade da atividade? Essa pergunta é muito boa porque já abrange o tópico final da aula em relação a, primeiro, reconhecimento da propriedade fiduciária. Segundo, dentro dela, a questão de que ela não está, ou melhor, o crédito dela não está sujeito aos efeitos da recuperação. E terceiro, apesar de não estar sujeito, eu posso ter, como a gente já adiantou, o excepcionamento dessa norma. A caracterização da alienação fiduciária em garantia decorre da regra do 1361 do Código Civil. A gente já tratou disso. Pelo parágrafo primeiro desse artigo 1361, há a exigência de que, para que seja regularmente construída a propriedade fiduciária, eu preciso, um, redigir o contrato por escrito. Dois, tomar a providência do respectivo registro no tabelionato de notas do domicílio do devedor ou, se veículo automotor, na repartição competente para o seu licenciamento. Carro, moto, trator, caminhão, detran, embarcação, marinha, aeronave, na aeronáutica. Por outro lado, se for bem imóvel, claro, sempre no cartório de registro de imóveis do local de situação do imóvel. Agora, dentro dessa ótica, estou assegurando com essas providências a chamada validade e eficácia da propriedade fiduciária. E assim, uma vez invocada a inclusão desse creto no procedimento concursal, pode o credor, apresentando os documentos da Constituição válida desse creto fiduciário, excluí-lo do procedimento, para que possa restar a ele assegurado o direito de seu exercício de crédito, segundo a ótica da lei própria aplicável à matéria. Especialmente no caso de bens móveis e semolventes, o Decreto-Lei 911 de 69. Mas, deve-se atentar para aquilo que nós falamos lá na parte final do parágrafo terceiro do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. Este, o objeto da pergunta. Afinal, como é que na prática nós vamos avaliar da necessidade desse bem, para que a partir disso possa ser excepcionada essa regra? E, mesmo sabendo que o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ficar desautorizada a exclusão, neste caso, do bem ou a sua retirada do estabelecimento do devedor. A preocupação aqui é com, em termos de procedimento, a viabilidade da atividade, a superação da crise que aqui assola o devedor e a segurança jurídica em torno desse procedimento com relação ao direito dos credores, a continuidade da atividade, interesse dos trabalhadores, do fisco e também dos consumidores. Mas, temos que partir de algumas premissas. Particularmente, com relação à alienação fiduciária e esse controle, nós temos uma ressalva pertinente a essa parte final, que pode ser entendida assim. Contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, no caso, Lei de Falência e Recuperação, havendo a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais, a sua atividade empresarial fica obstada. O que é isso? A previsão que consta da parte final desse parágrafo 3º do artigo 49, ressalva a importância de certos bens para a atividade. Historicamente, uma das primeiras análises feitas nesse sentido pelo STJ foi no caso de uma usina de álcool. Ali foi o seguinte, um determinado credor financiou para essa usina uma moenda. Para quem não sabe, a moenda é aquele equipamento que vai sinteticamente moer a cana para dela extrair o seu suco, que é a cana de açúcar. Nesse caso, sem isso é impossível para essa usina funcionar. Afinal, precisa extrair o sumo da fruta para que possa, a partir desse sumo, produzir o álcool, inclusive usando também o bagaço para o aquecimento das suas caldeiras. Só que sem a moenda, isso tudo é inviabilizado. Então, nesse caso específico, não foi difícil, respondendo a pergunta, identificar a essenciabilidade desse maquinário ao objeto. Então, é como se eu dissesse, olha, para cada caso concreto, eu preciso pensar este bem no exercício da atividade. Digamos, imagina uma câmara fria para um açougue. É possível a atividade se perpetuar sem a câmara fria? Então, disso resulta a essenciabilidade do objeto. Ou a moenda para a usina de álcool. Ou a bomba de combustíveis para o posto de combustíveis. Então, em todos esses exemplos, do mais simples ao mais complexo, você percebe muito claramente como, na prática, há elementos de convicção que deixam clara a afetação destes bens para a atividade, sem os quais essa atividade resta inviabilizada. E a jurisprudência não passa ao largo dessa constatação. Veja o seguinte caso do STJ, analisando esse contexto, agora pela segunda sessão, no agravo regimental em um conflito de competência. A relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Aplica-se a ressalva final contida no parágrafo terceiro do artigo 49, que é aquela ressalva de, mesmo não estando sujeito aos efeitos da recuperação, tem que manter o bem em poder da devedora. Para efeito permanência com a empresa recuperanda dos bens objeto da ação de busca e apreensão quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. Ou seja, se houver a constatação de que, na prática, esses bens são absolutamente indissociáveis da atividade, eu não posso dali extrair. Essa discussão, mais recentemente, está acesa, até em outra ótica, que não vai ser por nós aqui debatida, mas que tem já merecido várias manifestações, inclusive do STJ. Isso diz respeito aos contratos famosos trava bancária, contratos de seção fiduciária de recebíveis bancários, que são dotados de um registro fiduciário, assim como as demais formas de propriedade fiduciária. E, no dizer do STJ, tem reconhecida essa natureza de propriedade fiduciária e, por isso, assegurado o mesmo tratamento. Apesar desse mesmo tratamento, a dificuldade para esse caso seria tratar o dinheiro como essencial. Em todo caso, a discussão ainda está em curso e o que fica de lição para nós é a propriedade fiduciária e os demais caracteres quanto aos bens. E, para esses, fica muito mais fácil a identificação dos casos em que sejam eles essenciais. Pois bem, nós começamos tratando da recuperação judicial, vendo nela um procedimento concursal que busca assegurar para o devedor em crise um meio de dessa crise sair. Para isso, o legislador trouxe, em relação à concordata, inovações importantes. Sem dúvida, a mais importante delas é a falta do engessamento que existia anteriormente. Hoje, ao contrário, deixa-se ao talante das partes essa negociação, porque é isso mesmo que acontece. Livre negociação. A lei não é perfeita, longe disso, mas é um avanço inegável em relação ao procedimento concordatário. Apesar desses avanços, nós temos que ressaltar que há algumas reservas de conteúdos que, pelo menos por parte de uma vasta gama de doutrinadores, não é bem vista. Uma dessas reservas diz respeito à propriedade fiduciária. Nesse caso, essa propriedade recebe um tratamento específico, como a gente estava tratando até aqui. E esse tratamento específico trata ou versa justamente sobre a exclusão desse titular do procedimento concursal. Então, o proprietário fiduciário, o arrendador de bens, o vendedor na venda com reserva e domínio, todos eles não estão sujeitos aos efeitos da recuperação. Mas, ainda que não sujeitos, os bens em correspondência não vão poder ser retirados do estabelecimento se comprovada a sua necessidade para a atividade. E aqui a gente faz o encerramento do curso. Agradeço a paciência e a participação de todos vocês em relação às aulas e a gente se encontra mais adiante, se Deus quiser. Grande abraço do professor Juliano. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para nós.